Esse é o DJ Arana, o Magu da Putaria Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia Quando ele toca a baile todo poca, puxa o brilho de solta, pega a melodia A G calcada da xilique, as invejosa passa mal, a G calcada da xilique Olha só quem tá passando, a tropada é sem limite Olha só quem tá passando, a tropada é sem limite Eu tô tão triste, que pena que vocês dois não deram certo É sério? Que voz é essa? É sério Com cuidado se mover Para o chifre não bater Com coração de vilão Ela tem as armas que dominam o jogo Menina veleno A gente ainda se encontra de louco Porque são quatro da manhã e não chegou alguém Eu vou fazer você lembrar de mim Você tá onde? Tô aqui, mas eu tô indo pra casa que eu vou me matar Olha só, não se mata agora não Passa aqui antes Moço, e eu jurava que você era hétero Deus que me livre, eu sou viado pra caralho Marilu, espero que você ganhe Tô torcendo por você Sério, Ritinha Você me acha bonita mesmo? Eu não sei, eu tenho 100 graus de miopia As mulheres elas ficam Enlouquecidas quando eu ponho meu óculos Eu te darei qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa É Mas eu quero isso aqui Menos isso aí Mas não era qualquer coisa Não, é que isso aí não tem como não É que eu só queria isso mesmo É que não está na hora ainda E quando que vai estar? Olha, escolha outra coisa aí Eu te amo Não Então por que tá assim, caralho? Tô com a bola, ah, puta Vem daí, mano, eu te amo Mas eu te odeio Nossa, tá bom Você acredita que eu fui dormir quase 4 horas da manhã Terminando o trabalho de hoje? Que trabalho? É, pô, tu não fez o trabalho? Não, eu tava estudando pra prova Que prova? Você não estudou pra prova de hoje Pss, ô, Ema Tu estudou pra prova de hoje? E você fez o trabalho? Gente, como assim? Tem prova e trabalho um dia de apresentar seminário? Semina Ah Reprovamos Ei, minha gatinha Eu vou me declarar pra você Você sabe que eu sou romântico Gatinha Que nosso amor seja grande Igual a quentura que farra tem no Ceará Que nossa relação Seja cumprida Igual a pomba do jumento Você que se for